Roda a vinheta Preciso de ajuda, hoje eu recebo com muito carinho meu pastor, o pastor Juvan Camilo da Igreja Batista Semear de Guarabira que vai falar com a gente a respeito de paz que é difícil né 988-665887, já manda a tua interação Pastor Juvan, manter a paz dentro de casa hoje está sendo uma guerra na verdade mas como assim, paz e guerra Bom dia, bom dia a todos mais uma vez, quero agradecer por esta grande oportunidade é um assunto pertinente, mas também complexo manter a paz dentro de casa nos nossos dias nós estamos vendo aí que o índice de divórcio é elevadíssimo observamos que dentro dos lares você que lida praticamente todos os dias família, família, família essa instituição sagrada abençoada por Deus que na verdade sem família não existe igreja sem família não existe governo sem família a sociedade não existe nem avança e infelizmente hoje buscar essa paz é necessário é algo urgente e existe alguns desafios que precisam ser superados por exemplo a rotina não é isso? e o hábito rotina e hábito são dois inimigos cruciais da paz dentro do lar e também nós sabemos, Marceline que o fruto do espírito uma das suas vertentes é justamente a paz então nós precisamos observar com muito cuidado essa questão da da rotina e também desses hábitos que precisa ser mudado e exercer a fé já chegou uma pergunta aqui que a rotina do casal não é muito boa não viu 88665857 eu não vou te identificar como manter a paz dentro do lar se o meu marido me trai? veja só aí é necessário persistência otimismo entender o valor dessa família entender o valor do casamento desse enlace principalmente quando isso surgiu no altar diante de Deus então o que é que deve ser feito? a paz nós podemos olhar assim com um olhar mais aguçado como uma planta que precisa ser cuidada regada poudada para que esse fruto ou os frutos venham a surgir então veja só se você está dentro de um contexto como esse vivendo um ambiente de traição o que é que pode ser feito? vamos olhar com esse olhar o perdão fazer justamente o que for necessário para suprir essa necessidade que aparentemente vai existir no momento da traição fica essa lacunda que você percebe que há um vazio um constrangimento porque a traição ela é algo assim muito difícil de você lidar mas quando você muda essa rotina volto lá para o início quando você muda a rotina tudo que está em sua volta por exemplo Jacelina quando você coloca dentro de casa as frases positivas até mesmo você muda o móvel de um lugar de um ambiente aquilo ali já traz uma atmosfera diferente e essa mulher ela precisa ter muita sabedoria ela precisa estar ali no contexto daquela mulher virtuosa de entender que existem fatores que podem estar levando este homem a traição isso pode estar relacionado a ela mesmo ou algo exterior então ela precisa buscar ajuda no contexto do comportamento tanto ela como o cônjuge se ela tiver a habilidade de convencê-lo nesse sentido mas também procurar alguém nesse contexto espiritual para aconselhar tanto ela como o esposo isso vai mudar esse quadro pastor Jovan bom dia meu marido apronta comigo eu faço de tudo para viver bem quando fui falar com ele ele disse que estava errado e saiu de casa aí veja só quando você não aceita opinião e não entende o valor o valor dessa pessoa que está ao seu lado essa pessoa que luta com todas as forças com bom entendimento para manter essa paz dentro do lar quando isso não acontece aí chegou a hora de buscar ajuda talvez tenha alguém dentro da própria família que essa pessoa considere e possa atuar ali como um pacificador difícil né pastor Jovan muitas tem aqui meu marido já vem de segundo casamento e ele tem filhos as filhas dele não me dão paz aí vamos pensar em algo que é necessário para esse momento é um assunto se você que for deixar vai se prolongar por muito tempo mas dentro de um contexto como esse quando essa pessoa ela veio para esse relacionamento com certeza ela já sabia que esse esposo tinha esses filhos existe ex-esposo ou ex-esposa mas não pode existir ex-filhos então ela precisa ter muita cautela muita habilidade e buscar essa paz interior para viver com essa situação porque infelizmente não tem como mudar de repente mas se ela tiver sabedoria ela vai conseguir mudar essa situação que vai lhe favorecer pastor Gilvan ter paz primeiro dentro de casa é preciso buscar a paz dentro de si mesmo sim e como buscar aí vou repetir o que eu citei agora há pouco o fruto do espírito você precisa exercitar a sua fé lendo a palavra buscando aconselhamento nesse contexto espiritual com alguém centrado com alguém equilibrado que possa que possa justamente lhe dar esse norte que é necessário então a paz ela pode surgir quando você tem paz interior se você tiver paz interior você vai saber lidar com algumas situações adversas a sua paz a paz do seu lado para finalizar qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão assistindo agora que querem cessar os conflitos às vezes dentro de casa às vezes no trabalho às vezes nas ruas procure se valorizar procure entender que a sua família ela não é perfeita assim como as demais e busque ouvir e aceita as opiniões contrárias muitas perguntas aqui viu olha muita gente buscando a paz difícil nos tempos de hoje em que a modernidade tira a nossa paz mas com fé tudo se consegue eu sou a prova disso olha agora a gente fala de vacinação hoje começa a imunização e